Este vídeo foi realizado em comemoração aos 40 anos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Contando a sua história e o trabalho desenvolvido ao longo desse tempo. Esperamos que esse primeiro documentário ilustre de maneira satisfatória a vida dessa entidade de caráter religioso e social, que durante esses anos vem divulgando e aplicando a doutrina do Cristo de forma tão dedicada. Que as imagens, os depoimentos e os fatos aqui narrados sejam do seu agrado, e que também sirvam de estímulo para que mais pessoas venham a participar desse trabalho fraternal. Que o amor de Jesus esteja em vosso coração. Após 4,5 bilhões de anos, A humanidade chega às portas do século XXI, com aproximadamente 7 bilhões de seres humanos vivendo na Terra. No Brasil, vive segundo fonte do IBGE no censo do ano 2000, uma população de mais de 169 milhões de pessoas. Em uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em 2005, essa população está dividida entre as três maiores religiões do país da seguinte forma. 73,89% são católicos, 16,19% evangélicos, E 1,35% são espíritas. O percentual referente à população espírita corresponde a 2,288,290 pessoas, das quais pouco mais de 200 se encontram aqui, na Casa Espírita Eurípides Barçanulfo, no Rio de Janeiro. A Casa Espírita Eurípides Barçanulfo, localizada na rua Gazeta da Tarde, 235 na Taquara, foi criada por um grupo de rapazes moradores de Jacarepaguá, a partir da ideia de um deles, o João Carlos, a quem devem também a iniciativa de irem procurar, na Semana Santa de abril de 1965, em Uberaba, o médium espírita Chico Xavier, para expor suas ideias para com a doutrina. Em 1965, na Semana Santa, março ou abril, nós fomos a Uberaba, cinco companheiros, para perguntar ao Chico Xavier da possibilidade de fundarmos um centro de Jacarepaguá e, em caso afirmativo, que ele desse o nome. Lá chegando, para nossa surpresa e alegria, o nosso Chico, depois de dizer que iria, nas suas preces, pedir aos mentores, o nosso benfeitor Eurípides Barçanulfo se apresentou a ele e disse que se os rapazes, e naquela época o termo rapazes cabia, quisessem, ele estaria pronto a colaborar conosco. Os rapazes ainda não sabiam quem era Eurípides, mas, mesmo assim, saíram de Uberaba decididos e, seguindo a orientação de Chico Xavier, se propuseram a comprar um terreno para ser a sede da Casa Espírita. Nós, então, compramos um livro e subsídios para a história de Eurípides Barçanulfo, do doutor Inácio Ferreira, que era o único livro biográfico sobre Eurípides, e vimos que Eurípides nasceu em 1º de maio de 1880. Então, fundamos o centro a partir de 1º de maio de 1965. Depois de muito procurarem, acharam um terreno na Taquara, em uma região onde não existia nada até então. Era pouco habitada e com muito matagal. O terreno ficava em um local de grande desnível, sendo péssimo para uma construção linear. Quem diria que, em 1965, comprando um terreno aqui, longe da Taquara, a nossa ideia, nós tínhamos a convicção que estávamos fazendo um centro espírita para as nossas famílias. Era em frente a uma praça, era um mato, não tinha praça delineada, e era um morro. E vejam a acuidade dos espíritos. Inclusive, a gente pode abrir um parênteses, na procura desse terreno, depois de procurarmos vários terrenos, um dos companheiros, quando subíamos este, aqui no local que era um morro, a sensibilidade dele mediúnica, ele registrou, olha, eu estou sentindo a aproximação dos benfeitores. O terreno é este. E nós então fechamos com o vendedor a compra do terreno. Era um morro, e eu fiquei preocupado como é que iríamos fazer para construir. Chegamos a fazer alguns projetos de três platôs, pagamos, inclusive, ao arquiteto. Dois anos depois, para nossa surpresa, as pessoas, os caminhoneiros, iam tirando o saibro para vender. E quando nós retomamos, em 1967, para efetivamente iniciar a construção da sede, o terreno estava plano, pronto para ser construído, o morro já não existia mais. Só depois de três anos, em 1968, em novembro, que nós conseguimos fazer a primeira palestra de inauguração da sede, que fica onde estamos até hoje, na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara. Até lá, nós fizemos, durante um ano, reuniões de estudo do Evangelho, na residência do casal César e Lalita, companheiros da casa, na Rua do Rocha, 89, onde realizávamos palestra do Evangelho, em razão de não termos a sede. Depois, então, iniciamos as nossas tarefas. Primeiro, um salão, uma cozinha, um banheiro e uma casa, um compartimento para o caseiro. Foram as nossas primeiras instalações num terreno próprio, que nós compramos, seguindo uma orientação do nosso Chico, quando advertiu que nós devemos comprar o imóvel e não alugar. Com a chegada de 1969, tem início as reuniões públicas regulares das segundas-feiras. Aproximadamente dois anos depois, em 1970, nós fomos ao Beraba, outra vez ao Chico, perguntar da possibilidade de iniciarmos uma reunião de desobsessão, já que todos nós, espíritas anteriores da Fundação da Casa, participávamos de mesas mediúnicas, tínhamos experiências mediúnicas. Então, achávamos muito natural iniciarmos um processo de reunião mediúnica. Para nossa surpresa, Dr. Bezerra de Menezes disse que nós não deveríamos começar a reunião mediúnica porque não tínhamos o respaldo, a base da assistência social. Então, a gente sabe doutrinariamente que o médium precisa e deve, como dever, como salvaguarda dele, trabalhar na assistência social junto ao pobre. É importante para o médium. Antes de serem implantadas as atividades mediúnicas, foi preciso toda uma preparação de sustentação de caráter espiritual na área social. Através de financiamento bancário, nós podemos construir uma pequena farmácia e os consultórios médicos e dentários. E com isso, nós ampliamos e estabelecemos a assistência social de atendimento às famílias carentes aqui da periferia, da região, com trabalhos aos domingos alternados, onde nós dávamos o lanche, o evangelho, os médicos e os dentistas atendiam, entrega regular de bolsas de alimentos e nós oferecíamos os remédios possíveis na farmácia. Foi uma época muito enriquecedora, onde nós podemos nos fixar, estruturar essa atividade. Em 1972, por aí, nós iniciamos um programa, um trabalho de divulgação de mensagens espíritas, enviando essas mensagens regularmente para espíritas, para centros espíritas, principalmente centros espíritas em locais distantes, longe do progresso. E quando iniciou-se esse trabalho, nós tivemos a preocupação de saber se nós estávamos realizando uma tarefa correta, porque nós tirávamos xerox de mensagens de livros e mandávamos na gráfica editar, publicar, imprimir. Então, em Uberaba, preocupado se a gente estava agindo corretamente, o doutor Bezerra de Menezes, numa das mensagens que nós recebemos para a orientação nossa, ele colocou essa frase que nos deu, foi a chave para continuarmos esse trabalho, o sinal verde, que nós deveríamos continuar na caridade da assistência social e da divulgação na beneficência dupla. Foi um termo que ele utilizou, então com isso nós vimos que ele estava realmente dando o sinal verde para a gente continuar esse trabalho. Nós chegamos a ter setecentos e poucos endereços de pessoas físicas em todo o Brasil, que recebiam de três a cinco mensagens todos os meses e quinhentos a seiscentos casas espíritas também, principalmente no interior, no Nordeste. e até hoje esse serviço é feito quando nós enviamos pacotes de jornais, de revistas para essas casas espíritas e com isso a nossa casa ficou bastante conhecida em praticamente o Brasil inteiro. No mesmo ano de 1972, começam os trabalhos mediúnicos nas reuniões das quartas-feiras. Voltando ao Uberaba, o Dr. Bezerra de Menezes endossou a ideia de fazermos uma reunião de desobsessão que começamos e hoje temos cinco salas estabelecidas dentro do critério que André Luiz colocou no livro Desobsessão seguindo estritamente os preceitos doutrinários de Allan Kardec e ampliados e explicados pelo nosso Chico Xavier. Neste mesmo ano, também foi dado início a distribuição da sopa à população carente da região. Trabalho este que tempos depois veio a se desmembrar na distribuição de quentinhas à população de rua em vários bairros do Rio de Janeiro. Depois de iniciado o trabalho de assistência social, nós... eles foram se ampliando, novos companheiros foram chegando, eles foram se ampliando e nós iniciamos um trabalho de sopa que era feito até de forma rudimentar atendendo com a boa vontade dos companheiros em cima de tijolos, uma panela, depois então é que nós conseguimos ganhar um fogão e fazer esse trabalho regularmente. Depois disso, nós iniciamos um trabalho de assistência mensal à colônia de Curupaiti, onde os ansenianos são abrigados aqui em Jacarepaguá, uma visita mensal onde conhecemos a grande figura de Amazonas Hércules e Manuel Franco, espíritos extraordinários. também fazíamos um trabalho de evangelização externo no lar, num lar espírita que abrigava crianças órfãs aqui próximo da nossa região e também o interessante nesse campo é que nós passamos a fazer uma entrega de uma refeição mensal numa enfermaria do Curupaiti, trabalho iniciado por uma irmã que foi atendida aqui e desejou fazer esse trabalho terminada essa tarefa já que a responsável pela enfermaria do Curupaiti disse que não precisava mais receber em razão do atendimento que a própria cozinha do Curupaiti oferecia nós então não podíamos ficar sem esse trabalho sem um trabalho de assistência social iniciou-se então uma confecção e entrega de quentinhas que era feita inicialmente numa sexta-feira a cada sexta-feira da semana e depois foi ampliando até chegarmos a fazer todos os dias da semana uma entrega de quentinha que foi um trabalho também muito gratificante que continua continuamos fazer esse trabalho até os dias de hoje com o passar dos anos viu-se a necessidade da criação da mocidade espírita com estudos do evangelho nesse interim nós não tínhamos o trabalho de evangelização nem de mocidade quando foi disso lembra a data foi em 75 nós fomos apanhar uma oradora que iria fazer uma palestra aqui aí no caminho na conversa ele perguntou se nós tínhamos mocidade espírita nós dissemos que não dentro da nossa curta visão humana dissemos que não tinha porque não tinha jovem que se interessasse e ele falou olha se vocês quiserem estar lá eu estou pronto a iniciar esse trabalho aquilo passou conversando numa semana seguinte com a mãe de umas meninas que fazia parte do nosso centro falamos sobre esse convite ele disse as minhas filhas perguntaram esta semana se nós teríamos ou não se nós um dia teríamos a mocidade e essas duas meninas que perguntaram hoje são as responsáveis pela evangelização e pela mocidade então iniciamos com alegria começamos liguei para o Nelson ele começou o trabalho que era feito aos sábados de tarde e muita gente que iniciou essa primeira mocidade como o Ricardino a Fran o Pedro e outro a irmã do Pedro a Rosana a Ana Letícia a Eloísa e outros que não me lembro o que hoje trabalham na Casa Espírita e em outras casas fizeram parte dessa primeira mocidade e no fim deste ano que isso começou em agosto se não me engano no fim deste ano a Lalita que é a companheira nossa onde nós fazíamos aquelas primeiras reuniões de evangelho antes da sede muito amiga do Chico indo ao Uberaba o Chico fez a seguinte pergunta a Lalita Lalita lá tem tem mocidade tem evangelização quer dizer então corroborando endossando o nosso trabalho então foi uma alegria muito grande e com isso graças a Deus a juventude e a mocidade ao longo desses todos os anos estão sempre presentes trabalhando e deram muitos e muitos frutos significativos em 1981 por iniciativa do companheiro João Carlos e devido ao crescimento das atividades não só na área social como também na evangelização decidiu-se pela ampliação da casa espírita foi realizada a construção do salão e salas de aula do segundo andar toda a obra foi administrada e em sua maior parte financiada pelo próprio João Carlos nós iniciamos a ampliação a construção da segunda fase da nossa sede que é o salão que temos até hoje que está no segundo andar o salão e novas salas para a evangelização uma iniciativa do nosso companheiro João Carlos Cunha que no primeiro salão cabiam 40 pessoas se tanto 50 nesse novo salão nós temos 192 cadeiras na primeira reunião tão logo ele ficou pronto praticamente ficou tomado cheio e até hoje graças a Deus tem sido assim neste mesmo período com menos de dois meses da inauguração do novo salão foram iniciadas também as atividades pioneiras entre as casas espíritas do coral da CEB essa ideia inovadora foi uma iniciativa dos companheiros Gilberto Bordalo e Angelina Geraldi Ungano que é professora de música e já tinha experiência com corais estudantis inicialmente o coral era composto por oito pessoas algumas delas foram Joseli Leobi Niúza Antônio Paulo Marilda e Manuel Como eles desconheciam a grande maioria das músicas espíritas começaram cantando a única que sabiam fraternidade eles logo foram auxiliados pela companheira Sinira que forneceu outras músicas ampliando assim o seu repertório ninguém nunca tinha usado um coral em reuniões públicas e a companheira Angelina conduzia o coral mais por instinto sustentando o ambiente e segundo ela auxiliada pelos espíritos superiores com a crescente atividade do coral resolveram convidar a companheira Dilma Portela para conduzir um segundo coral nas reuniões das quintas-feiras em seus 24 anos de existência o coral Euripides Barçanufo está presente na maioria das atividades da casa e tem até uma coletânea das músicas em CD Aquece minha peça Ó meu Deus Quanta felicidade Paz pela paz Paz pela paz No ano de 1987 foi criado um posto assistencial na comunidade carente de Vila Sapê onde se vem desenvolvendo um trabalho social e religioso com os moradores ao longo desses anos Nós começamos Há cerca de uns 18 anos para trás inaugurando um posto assistencial na Vila Sapê é uma comunidade carente que tem na estrada dos bandeirantes em frente ao laboratório Merck e esse Vila Sapê é posto assistencial Euripides Barçanufo Vila Sapê Então nós também por que isso? Porque a maioria das mães e das assistidas entre aspas porque elas vêm segundo os espíritos as assistidas vêm nos prestar um favor porque elas vêm fazer com que a gente ajude os outros as ajude então fazendo isso nós é que estamos melhorando nós é que estamos recebendo e elas nos ensinam muitas coisas então temos de humildade alegria de viver então elas nós fomos para Vila Sapê criamos esse posto que foi crescendo e hoje existe sopa às quartas-feiras de manhã sopa sábado de manhã e distribuição também de cestas básicas uma vez por mês realmente a Vila Sapê é um recanto que nós não temos ido mas é um recanto para muitos companheiros da casa de grande utilidade porque eles trabalham na confecção da sopa trabalham na distribuição existem turmas de evangelização também na Vila Sapê é um lugar realmente muito duro difícil de viver porque é uma comunidade extremamente carente e o comentário do evangelho vamos falar assim dessa forma para eles tem grande utilidade porque eles são espíritos iguais a nós claro são espíritos imortais por volta de 1990 além de mais uma ampliação da sede foi criado também o grupo assistencial professor Eurípides Barçanufo o GAPEP que presta assistência social atendimento terapêutico e psicológico a jovens portadores de necessidades especiais a partir dos 13 anos a companheira Norma Vasconcelos está na direção desse grupo desde a sua criação e sua sede fica na Praça do Anil em 95 a sede sofre mais uma ampliação desta vez com a construção do céu queremos também falar acerca de uma creche que nós tivemos aqui que funcionou durante 11 anos aqui na nossa casa de 87 até 98 porque algumas senhoras como a dona Nilza como outras senhoras Nilce que frequentava a casa estavam sentindo necessidade de ter uma ligação com crianças de ter uma uma ligação mais próxima uma ajuda mais forte com crianças pequenas então elas chegaram a dizer uma delas que se nós não criássemos algum trabalho com tipo creche para aqui na casa que elas iriam para outro lugar então eu chamei a dona Nancy que é uma senhora que está desencarnada hoje que era responsável pela direção pela organização das creches da KPM no Brasil inteiro então eu conversei porque eu tinha uma experiência muito grande em creche um trabalho de creche e nós ela veio até aqui conversou com as senhoras conversou com nós com o sábado à tarde olhou aqui as dependências desse salãozinho aqui de baixo e disse que daria para 16 crianças 16 crianças de 2 até 5 anos de idade no máximo de recém-nascida não porque implicaria em solário em berçário isso nós não teríamos espaço físico para fazer isso então nós começamos organizamos estruturamos essa creche ela foi inaugurada e durou 11 anos ela durou 11 anos e muitas senhoras se afeiçoaram realmente tomando conta das crianças como é que funcionava de 8 da manhã até 5 da tarde as mães das crianças teriam que trabalhar teriam que ter uma atividade profissional daí a razão da finalidade da creche elas deixavam os filhos aqui e iam trabalhar de 3 em 3 vezes nós pedimos um documento pedimos para mostrar a carteira profissional para ver se elas estavam trabalhando algumas mães chegaram ao ponto de quando elas não estavam mais empregadas quando elas não estavam mais trabalhando elas vinham aqui e diziam que olha eu não preciso mais porque eu não estou empregado então eu vou sair para dar a vez a outra mãe então essa creche funcionou durante 11 anos e nós paramos nós paramos para porque estávamos já começando com a ideia de criarmos Dona Meca e nós não tínhamos condição financeira de trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo então nós encerramos a creche e começamos a obra de Dona Meca que tem 5 anos de existência com mais 2 de obra vamos dizer 7 anos então foi em torno de 1997 96 por aí que nós encerramos a creche e começamos a obra da Dona Meca A obra social Dona Meca sob a direção de Rosângela Chacon é uma instituição filantrópica na área de Jacarepaguá que presta atendimento terapêutico psicológico e social totalmente gratuito a crianças de 0 a 12 anos portadoras de necessidades especiais tendo por isso se tornado referência nessa região para atender a crescente demanda de espaço para as várias atividades desenvolvidas pela Casa Espírita em 2004 foram construídas em um terreno anexo 4 novas salas de aula e no ano passado nós locamos uma área grande do terreno da nossa vizinha Vânia filha da Leobi uma companheira desde o início que trabalhou na evangelização conosco e construímos 4 salas de aula que era um dos reclamos da evangelização que tinha pouco espaço então hoje nós temos 4, 6 10 salas de aula graças a Deus todas funcionando e durante a semana temos trabalhos diversos ensino profissionalizante aulas de balé curso de alfabetização e temos inclusive aulas para terceira idade enfim uma série de serviços em maio de 2005 foi criado no GAPEB o grupo Chico Xavier esse grupo é um núcleo da casa espírita Eurípides Barçanufo o grupo Chico Xavier tem por função desenvolver trabalhos e atividades que já vem sendo realizados na casa espírita entre esses trabalhos destaca-se a evangelização no final dos anos 90 surgiu na casa espírita Eurípides Barçanufo o grupo de teatro Sentimento composto por jovens da mocidade espírita eles ficaram em atividade durante algum tempo e sua peça de maior sucesso foi Karen por volta do ano 2001 esse grupo fundou a casa espírita Sentimento localizada em Vargem Grande Em meados de 2005 resolveu-se criar um novo grupo teatral desta vez chamado TEAR Teatro Espírita Amor e Arte Até a presente data o grupo vem fazendo muito sucesso com a peça Eurípides Barçanufo Uma Vida de Doação Esse grupo teatral com pouco tempo de existência já realizou várias apresentações em diversos centros espíritas sendo aplaudido por centenas de espectadores O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Criamos muitas amizades, solidificamos, quem sabe, amizades antigas de um passado, criamos novas amizades e trabalhamos, de certa forma, dentro do possível, que na doutrina espírita nós sabemos que cada qual dá o que pode, dentro do que sabe, como pode fazer e isso é altamente gratificante para aquele que milita na seara espírita. Então, resumindo, eram essas as palavras que nós gostaríamos de falar neste, estamos até no mês de dezembro de 2005, e nesse encerramento desse trabalho que o nosso Ronaldo realmente teve uma grande participação e um esforço louvável e que vai ficar para o acervo e o histórico da nossa instituição. Estou olhando para trás nesses 37 anos, quando fincamos o pé aqui, colocamos o primeiro tijolo e éramos esperanças, sonhos e desejos. Hoje, pequenino, mas já está solidificado a obra material e, eu diria, a obra espiritual. E eu diria que, da nossa parte, do Gilson e minha, com toda certeza, nós temos o mesmo entusiasmo, entusiasmo da primeira hora, embora os nossos olhos materiais não pudessem compreender que aqui, num morro, capim predominando, pudessem, há 40 anos atrás, surgir uma casa espírita, então sendo espírita, como hoje, quando temos a frequência de 300 pessoas na segunda-feira, quase 200 na quinta, cursos, todos os dias ocupados por trabalhos, graças a Deus, e inclusive nos lembramos, reverenciamos o nosso Chico, que há uns 30 anos atrás, falou, profetizou da importância dos centros espíritas de se prepararem para o atendimento fraterno, que deveria ser diário, começando às 8 da manhã até às 10 da noite, no sentido consolador da doutrina, que é muito importante. E a nossa casa, nós diríamos que luta, se empenha para ser consoladora do que pudermos fazer e altamente fraterna. E com isso, agregamos vários amigos, companheiros, para essa grande família que é a família desse espírito de Espol e o livro de Barçalufo. Nós só podemos agradecer pedindo a Deus que abençoe o nosso Chico Xavier, fundador da nossa casa. E é isso. Muito obrigado a todos. Muita paz. 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 Amém. 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 Amém.